Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente trouxe mais um pouco da fãzinha aqui com motor de horror E eu pedi aí no vídeo anterior pra galera escolher um nome aí rapaziada Teve bastante opção, bastante nome aí, mas pra falar a verdade, não gostei de nenhum, pra falar a verdade Gostei sim, gosto, de alguns, mas acho que aquele negócio de horror fan, fan horror, eu acho que vai ficar um negócio meio jegue Meio jegue, meio sem graça rapaziada E outra coisa, eu peguei ali as rodas da CB300 e coloquei aqui pra ver como que vai ficar pra ver se essas vai ser as rodas que a gente vai utilizar Então eu coloquei pra vocês verem como que tá ficando as rodas Ó, roda uma da CB300 aqui ó, tá vendo? Só pra gente dar um tchan pra ver como que vai ficar ó Tá tudo sujo aqui da obra que tá lá embaixo Mas é pra vocês terem uma noção rapaziada, como que tá ficando ó Você achou que ficou jegona, Cauê, a sua roda? Eu acho que umas pés de galinha de 160 ali, acho que bagulho Mas tem que ver também a questão de não só de boniteza, mas de estabilidade Pra poder andar, pra dar uma puxadona forte aqui na avenida mesmo Coisa feio, mano Ô louco O quadrão elástico Ah, já fez os bilongos aqui já ó Ó Os bilongos Então dá pra andar tanto pra cá e tanto pra lá Tá no meio ó Vai, mostra pra galera ver, Cauê Quiser dar um grau O cara quer dar um grau, o cara quer acelerar, vai e vira pra trás É Quando o cara vai tirar um pé, olha aí O cara joga aqui ó Sorta, corrente, vai pra trás E pau 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 Olha a lebreia Olha lá Ficou feio demais da conta Ficou feio demais da conta Você acha que ficou feio demais da conta? Olha isso Ah Tipo assim, igual Sei lá, tem a boniteza Mas eu acho que assim vai ser mais filé, né mano Pra andar, de estabilidade, tudo Será? Ah Não No caso sim, se a gente quiser pegar ela pra uma pista Dá uns 200 por hora mesmo Você acha que uma pé de galinha Depende do tamanho do pneu, né Então, você pega uma pé de galinha com um pneuzão grande é feio Pé de galinha só é bonito com um pneu fino Não é Rapaz Ah, vamos montar assim com essa CB300 pra nós ver como vai ficar Tá outro aqui adianteiro Só que não pode ainda tirar aqui essa roda aqui Porque a gente tá Tá travado ali Porque a gente tá fazendo a centralização Né, da balança Do quadro, de tudo aí Então a gente não pode tirar aqui agora Mas Nós temos que colocar a roda aqui dianteira Com um pneuzinho fininho Eu acho que já vai dar mudada, cara Pô, o banco É porque a moto tá pelada, né mano É meu negócio Se você pegar uma Hornet Uma ACBMU ali Depenar tudo ela Fica desse jeito feiosa É, pode ser também Às vezes nós temos que colocar a rabeta A rabeta tá lá embaixo Dá pra colocar a rabeta aqui pra nós ver Colocar a mão, tá tudo bonitinho Colocar o banco É, pode ser Aí pode ser que dá uma melhorada Mas Rapaziada, comenta aí o que vocês estão achando Ó E o bacalhau? O bacalhau, o povo não comentou muito sobre o bacalhau lá Então Mas E se nós pegar um bacalhau de CB300 também? Também não É muito jegue? É Colocar esse aqui mesmo aqui, ó E se pegar uma 160? É quase Ah não Vamos levar o da Titã mesmo Não vamos sair muito fora não Senão Vai ficar muito feio Então vai ser A não ser que você tenha Sei lá Ah, depois não resolve essa questão do Você consegue estender só uma chapa aqui De alumínio aqui Pra segurar a pedaleira E já ligar o pedal do câmbio já É Lá do outro lado lá Não consegue fazer um sisteminha lá Dar uma rodana pra poder Eu não vi o pedal do câmbio Eu não vi o pedal do câmbio, né? Não, o pedal do câmbio não é Como se fosse de twist Mas faz um, né? Aí vai ter que estender um eixo aqui, ó Uhum O sistema Ah, pra um quick? Um quick? Ah, tem que pôr um quick, hein? Ah, essa parte não deixa pro Paulinho, né? O Paulinho vai desenrolar Paulinho desenrola o remap E o quick pra nós depois Ah, então, rapaziada, ó Vamos colocar a roda de titã Pra ver como é que fica, mano Roda de titã? Já tava com a minha roda lá? Não, aquela lá é magrela, mano Mas qual a roda de titã? Não tem roda de titã? Tem roda de 150 Ela com o periol e tudo montado Só pra não ter noção como é que fica Ah, fica raiada? É Ah, não, fica feio, mano Fica feio, fica feio Deixa só Deixa só Vamos fazer o suporte da frente ali Já fez o suporte? É Da frente? É o suporte, ó Ah, vamos mostrar pra galera Depois a gente Hoje eu quis ler esse vídeo mais Pra mostrar um pouco das rodas E falar sobre o nome dela Que a gente tem que dar um nome nela E eu já tô com Um mente em nome Eu vou mostrar Mente em nome? Tô com o nome em mente Mas normalmente por quê? Ó, rapaziada Eu vi todos os comentários Tava vendo aqui agora Ó Tava lendo aqui agora Ó quantos comentários que tem aqui É ler os comentários aqui, ó Ó quantos que tem aqui, ó Quer ver? Eu assisti o Eu vi um pouco em casa Mas tem um pouco Coisa de mais A internet que tá ali Não sei o que tá conseguindo a internet aqui Parece que não paga a internet Vamos ver se o alarde não empresta Rapaz do céu Será que tá sem a internet aqui? Ah, minha tá funcionando Como mesmo? Tá carregando Nossa Tô de meia hora carregou a internet Beleza, tá bom Três mil e cem comentários Três mil e cem comentários, rapaziada Então, ó Coloca o nome dela de só um comandinho A galera ficou mais zoando, cara Não dá pra colocar os nomes Meio estranhos Olha lá Hornetan Hornetan Rapaziada THD Os caras THD600 Não entendi Eu fui no mercado agora há pouco E encontrei um menininho E o menininho Sete anos Hã? Sete anos Moleque de sete anos Falou Ô tio Eu tô assistindo Eu tô acompanhando O vídeo Ele falou o nome E o nome que ele falou Eu falei Mano, esse que eu não vou pôr na moto Mais simples de tudo Mais simples de tudo É um nome simples Pra, tipo assim Na hora de pesquisar também Não ficar um negócio Muito, muito feio Muito chato Então ele falou assim, ó Eu tô assistindo o vídeo Da Fan600R Pronto Pronto É o nome Já era, filé Então, rapaziada Esse vai ser o nome Tá É Fan600R Que a gente vai Nome Então, a gente vai Bolar Com os adesivos, né Pra colocar na Na tampa lateral A gente vai tirar Lá na tampa lateral Tá Fan625, né Então a gente vai Pro Fan600R Na tampa lateral E esse vai ser o nome Da nossa moto Aí, rapaziada 600R Por que de 600R? De esportivo Igual é CB300R É CB600R Então, o R É o de Rickson É, R Do esportivo, né E R De Rick também Então É Agora a gente Então, tá decidindo Aqui ainda A questão das rodas Acho que vamos montar Com as rodas CB300R Como vai ficar É, depois Depois nós O problema é importante Nós montarmos E fazer a moto andar A roda depois é de menos Depois nós Escolhe aí Um milhão de rodas Pra nós colocar E agora só falta Mesmo é fazer O A tubulação aqui Fazer o suporte Da balança Fazer Uma ligadura Aqui, ó Uma ligadura Não pode ser Liga mole Não, né Liga mole É, entorca Liga dura E fazer também A liga daqui Aqui É, outra ligadura Fazer outra ligadura Aqui É Colocar o amorcedor Depois o amorcedor Dá pra gente usar O amorcedor que a gente quiser A gente tem os amorcedores A gás também Que às vezes Ficaria mais diferente Eu não sei Mas pra vocês verem Como já tá o amorcedor Motorzão Colocar a roda Dianteira aqui Da CB300 Com os pneus Já colocar o pneu Nela ali também Colocar A roda Aí a gente já pode arrancar a roda Já pode arrancar ela daqui Já pode pôr ela pra andar no chão Já, né O motor já vai dar travada A gente consegue soltar ela daqui Erguer só a frente Só e alterar É isso aí, rapaziada Então a gente vai Passar a tubulação tudo Montar tudo Aí a gente arranca o motor do quadro Pinta tudo Pinta tudo A gente joga o motor no quadro De novo Passa o chicote E depois a gente já tem que Analisar o bagulho da bomba Ver como que a gente vai fazer A questão da bomba, né Então a bomba O Paulinho Não pode usar uma de carro, né É, a gente usa a bomba de carro E pau Né Então, rapaziada Ó Esse é o projeto Pra vocês verem como que tá ficando aí Tancão ali Ó Ainda bem que há bastante combustível Dá pra dar um rolê longe É Tem o radiador ainda Pra colocar aqui ainda A gente não colocou o radiador aqui ainda Tem bastante tempo A gente tá pegando esse projeto Pra fazer depois do horário A gente Tem bastante serviço na oficina Graças a Deus Então não dá pra ficar pegando Só nessa moto A gente tá com outros projetos na frente também Que tá parado Que a gente não consegue fazer A gente tá com a moto ali Do Danilo Crespo também Que eu acho que essa semana Já vou começar a desmontar o motor já Que Também já tá tudo corrido Então não dá pra gente pegar direto Só na moto Pra fazer, né rapaziada E tem que fazer certinho também E tem que fazer Não é que fazer na correria Sair fazendo a loucura aí Porque A gente vai andar Não é uma moto que Lógico A gente vai levar pra um evento Mas a gente quer andar Quer chegar numa pista de arrancada Quer dar umas puxadas Quer andar aqui na avenida Quer pegar um pouco de rodovia Quer fazer uma moto andável Entendeu? Tipo assim Uma moto que a gente consegue dar Pelo menos Uns 180 200 por hora E a moto Não sai os pedaços É ou não é que eu ia? É Senão não precisa nem ir do remap Não precisa nem andar de qualquer jeito Não precisa nem de remap É Não precisa de remap Pra andar de qualquer jeito Eu já tô pensando em turbinar ele já Minha nossa senhora Misericórdia Rapaziada Então o nome dessa moto Vai ser Fan 600R Sem muita Sem muita Sem muita firula Senão fica um negócio meio Nada a ver Muita Muita coisa Então é isso aí rapaziada Próximo vídeo A gente já vai trazer Já todos esses reforços Já fazendo Montando E Vamos agilizar essa moto aí Pra gente já funcionar Ela o mais rápido possível Porque eu tipo Eu já quero funcionar Ela já em bicada Pra rua Já funcionar E sair pra rua Pra andar Já funcionar com o portão aberto É Já funcionar com o portão aberto Beleza rapaziada É nóis Até o próximo vídeo E tchau Obrigado